Salve galera, João Paulo na área, mais um vídeo aqui pra vocês, canal Pés de Pau. Hoje vai ser uma sequência de três desafios pra ver quem é o melhor da cidade de São Paulo. Essa anta aqui, esse idiota, perguntou do Santos, mas Santos é da cidade de Santos, tá? Vamos pro... Ô, 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 não agride meu parceiro. Nós tamo juntos, inscreve no canal e mete o chute nesse like! Palmeiras, não é? O Floristas vai ganhar! Salve galera, João Paulo na área. Jô, é isso aí, continua me imitando, continua fazendo tudo que eu faço, você vai ser o artilheiro do Brasileirão e vai ser campeão ainda. Continua imitando o João Paulo. Hashtag Daniel Gentili! Que teneiroso teneirão! Isso, moleque! Vocês entenderam essa? Nada a ver com o assunto, com o contexto que o João Paulo falou, cara. Jô, eu sou a área, gente! Eu sei, mas é piadinha. Não, não. É isso, moleque! O goleiro defendeu de barriga. Olha aí, eu! O cabelo de dinheiro. Messi! Um recado pra você, cara. Eu nunca tem porque eu não quito. Eu tive a oportunidade de destruir teu casamento. Mas eu te respeito. Você ia catar o Messi? Não, eu não é do Messi. Ela quis, mas eu não quis por causa que eu respeito ele. Parabéns pelo teu casamento, mas cuidado com ela, hein? Para com isso. Para com isso. Você falou assim, Messi, eu nunca tem porque eu não quis. O goleiro, gata! Deixei fazer um! Agora! Partiu! 14! Credo! Credo! Essa bola é boa por causa disso, né? Isso! Não manda a mão no gol. O Rodriguinho, depois de comer cinco pizza. Uou! Isso aí, goleiro! Agora é mais! Agora é mais! É! Olha, goleiro! Vai ter caixa? Cata, Matheus, olha. Ele só chuta no ângulo. Isso, mano. Caixa de tomate! Isso, goleiro. Colimando ali, show! Esse goleiro tá melhor que o Thomas, hein, cara? Michel, Michel. O João me chamou de nicho e nem pegou, ué! Vou representar o Palmeiras. Cara, Cata, goleiro, eu te pago. Vai, ala lixo! Nossa! Nossa, meu Deus do céu! Esse vai fazer gol, hein? Meu Deus! Esse moleque é o talento. Esse moleque é lixo. Pelo amor de Deus, cara. Pera, eles estão roubando. Fala, galera! Como é que você está? O negócio é o seguinte. O YouTube tá em crise, eu tô pobre. Eu vou representar o São Paulo junto com ele aqui. Mas eu vou de branco. Vai lá, Gui. Tu não tem caminho. E a bermuda, a bermuda, a bermuda de dois real do Mercado Livre, aí, ó. Essa aí. Fui na pechicha! Hashtag pechicha. Brechou a beneficente. Beneficiente. Ó! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto